Foi a primeira, a primeira mesmo E aquele bom dia pra nós, como é que vocês estão aí, minha família Hoje, sextou, sextou rapaziada, aí o Fantom já tá na atividade desde cedo aí Num BOzão do caramba, dá um salve aí Fantom Salve O brabo, o brabo da injeção aí na área, mano, o brabo Vamos aí, instalar o tanque de volta Tá fazendo uma linha de combustível aí, adaptação Que a Start, ela tem um déficit aí na sua injeção O corpo de injeção aqui tá de boa, né, Fantom Pra instalar, né, mais esse BOzinho Tá fazendo um trampo já também É mais... Tava pegando o quadro aqui, né É? Vem da rede, você já cortava o quadro aqui, mas tu não corta, né, cara Ah, não, eu corto ou eu xingando? Não corta nada O quê, né? Tem cabelo rombo aqui, ó É? Mas... Queria ver se tu corta Não queria nem botar nenhum Olha, vai cortar o quadro Oxô, o raio fino eu não... Rapaziada, deixa eu pô, o raio 2 milímetros aqui E deixar 4 milímetros atrás Aí não dá liga, né, sai do ramo Vai cortar o quadro, não é corta, não dá nada não E tá aí, ó, montadinho Olha aí o parafuso, certo, família, ó Parafusão brabo aí, já no esquema, já tiado Da melhor maneira possível, mano A motinha tá nos detalhes aí Isso é louco Por que que tá fazendo isso daí, Fanta? Não é por causa da pressão do combustível, como que é? Não, porque tipo, a Fanta Ela tem um... Um Y aqui com o saído, entendeu? Sim E a Start não tem, a Start é direto na bomba, né? Direto na... Ela é bem fininha aqui, ó Ah, entendi Eu tenho que torcer só para essa mangueira não cuspir, cara Puta que pariu Ih, mestre, cara Olha Sucesso Só vai mijar com o cinco por tudo aqui Nossa senhora, meu Deus do céu Então é isso daí, família A Start, ela tem mesmo a injeção meio... Meio, é... E a fanzinha é mais fácil de adaptar, né? É mais fácil, né? A fanzinha já tava pronta, tá funcionando É, tá, então A fanzinha só ia botar uma mangueira um pouquinho mais grossa lá no T E ela bate com o diâmetro da TBI Já era Já era Mas é... Só duas abraçadeiras e um sonho Então é isso daí, família, ó Colar o adesivo na Start E aguardar aí o projetão do Phantom aí Finalizar E se Deus quiser, vamos com ela hoje ainda Lá pro Dinamomito fazer o teste Cara, e o bagulho que é louco, mano Nós gostamos de ver o bagulho, cara Ficou bonito, né, mano? Eu gosto de ver Eu não tô... Mano, eu bato o olho aqui Eu já falei, mano, que bagulho louco, velho Mas é meio bobo, né, cara? É meio... Mano, eu acho da hora, velho Mano, eu gosto de motinha, mano Eu tenho motão, mas a motinha... Fala, gente, a motinha não é mais da hora, velho Fala Mano, eu vou falar pra você, mano Mano, a Horn, você dá a mão, ela anda, mano E a motinha não anda Aí você faz ela andar Você também é mais um... Mano, eu gosto, a Horn tá lá, mano Eu não tô nem aí pra dar bosta Não joga fora, cara Mano, eu tô lutando Mano, eu tenho que comprar moto grande Eu vou comprar Não, não, não Mas parece que eu não tô novo Não, em São Paulo não dá, mano Imagina... Aqui é de boa, mas em São Paulo, pelo amor de Deus, mano O Bruno não brilha o olho, mano Vender a Horn, comprar uma CG 150 Sport com 5 no KM assim Pagar uns 20 mil na moto Vou fazer um corretinho É... É pouco... Não, não, os caras vão falar assim Não O cara é louco Pagar uns 20 mil numa CG e gastar com preparação É, não, é louco Mano, o cara nem imagina O que a moto pequena transmite O que a moto grande transmite É isso aí Cada um tem... Procura um ponto de felicidade e marcha Né? O importante ser feliz Se você faz o que você gosta e é feliz Você é pouca ideia Uma opinião dos outros Aí, ó Vambora Vamos pra cima e marcha, ó Ficou... Olha que coisa bonita, mano Ficou louco, mano Aí, Faltão Você fez um polimento, pai? Na lixa? Na estupa Foi na mão E ele é meio enferrujado Mas não passou ferrugem pro alumínio É, não passou, né? Não passou, cara Mas se ele desse uma espirrada lá Ficava cobreado Ficava cobreado Olha, olha, rapaziada Isso aqui Isso aqui, ó Na avenida Parado no farol O cara... Mano, eu juro pra você Não tem um, mano Ali eu tô no farol Assim, ó Com a camiseira fechada Aí eu fico só vendo, né? Assim, ó O cara tá assim, gente, ó Na hora que eu olho O cara vai fazer Aí depois ele olha De novo Fico olhando Ô, pergunta Ô, mano Esse escapamento É bom mesmo? Gostei Ô, esse... Essa moto é mexida Ô, esse pipoco É o que? É uma piada? Presta, mano Os caras gostam, mano Os caras... Agora que você vai chegar lá Com a moto Essa moto agora tá mais race, tá? Tá mais race, né, mano? Não tem a cultura race Lá a cultura é no grau Polimétrico, estralador Agora que tá começando o pessoal A gostar mais, né, família? Aí da... Da onde a região mora aí Um escape aberto Fortuna e tal Mas, ó Boas rodas Mano, essa roda aqui, mano Adumilho, aro fininho É difícil ter, mano Pneu Entendeu? Meu Deus Eu tenho que levar da fia pra escola, mano Me alabora lá Bora lá Bora É... O bagulho é louco, família Não adianta, mano O negócio aqui é louco Olha pra hora É? Não tem como Vixe, eu pra hora também é problema, meu rapaz Olha isso Família Olha o tanto que tem, mano Ó Isso aqui, ó Diário, ó Mano, é pequeno, tá ligado? Mas o pneu ficou mais balão Ficou da hora, tá ligado? E aqui, ó O pneu da frente também, ó Ficou mais... Mais... Mais cheinho, tá ligado? Ficou da hora Tá bonita, Fanta? A Star Turbo? Seja sincero Tá da hora? O que você fazeria se fosse sua? Eu ia te zoar Se fosse o Luís Eu ia falar que tá de azul, mano Mas só que esse azul de sol É como ficou Ah, mano Mas falar pra você Ficou escuro, cara Esse azul aí, mano É, vamos lavar ela E botar no sol, né Vamos lavar É macho, ó As rodinhas de heads aí Coroinha aqui, família É o seguinte Montamos 35 35 15 Vou entregar o piste, né É que aqui, família Eles não falam, tá ligado? É que eles botam 1,70 Então eu falo que montou 4 milímetros Não, não Como que é? Mas assim, família Ó 35,15, tá? Relação longa Beleza? Mas Motorzão, né, pai? Motorzão Um nível acima de 790 aí Um Projetinho mais Os dois Os dois, os dois Os dois, né Aí, ó Mano Vamos ver como que vai vir estar aqui Antes de começar a partir com as peças forjadas É É o limite É o limite, né Eita, a mão tá fiada aí, hein Aí, rapaziada Vamos abastecer É etanol isso aí, né Alquinho de puxo Alquinho Demaixo, olha o cheiro Olha o de álcool Botar um de metil mesmo Aí é coisa linda o cheiro Olha o cheirinho, ó Cheirinho bom, hein 5 dias, velho Abastecer a braba aí, família Olha lá onde ele colou o adesivinho da Atron, né Colado adesivo Março TBzinho de 300 Bonitinho Coisa linda, hein, velho Diferente a Sobe o cabo aqui, ó Bem diferente da 190 Isso é louco Só usa um cabo, outro não dá certo Não dá certo, Fanta Não, pode, eu autoboquei pra cima Só pra não ver que só tem um cabo que me atende Ah, entendeu Certo Isso aí Vamos de marcha Tá até mais leve ali Nossa, tá mesmo, tá suado As motos antigas não tinham cabo B, né, ô, Fanta Ah, a Twister tem É Sei lá Nunca vê a eficiência da f*** Caramba, o bagulho ficou com a pressão do c*** aqui, mano O retorno Aí é pressão, hein, família Vamos de marcha, hein Na verdade, não ficou dura, não, mano Pelo Aí é marcha Que merda, né É, eu tô com medo de escapar da bomba ali, tá ligado, né Da curvinha, né, Fanta, ali, né Não, na bomba, da bomba, bomba Não, na curvinha Não, 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 lá na escada Tem marcha É a hora agora, Fanta Vamos de marcha É a primeira, primeira, hein É a primeira, primeira Aqui não tem décima, não É a primeira, primeira mesmo Ó Isso é louco Caramba, hein, mano Hum, primeira partida A real, primeira partida Vê aí Aqui é no passo a passo, família Tem um buraquinho, né, mas E esse ronca aí, velho Isso é louco Mudou, né Nossa senhora, mano Aí o fantom já vem na bagaça Aqui é só pra Ó, a lentinha Só pra controlar a lenta Aí, ó Isso é louco E essa aba aí é aquela aba especial lá, né É Aqui eu tô fazendo ajuste do que a gente faria, né Sim Já ficou legal, né Já E sem mapa, hein, mano Tá no mapa da outra ainda Tá no mapa do 190 Tá no mapa do 190 O bagulho tá funcionando liso Tá funcionando liso de rápido Nossa O bagulho tá rodando liso, velho Cê é louco, rapaziada Chama Quero ver o pilotinho 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 cabaço, né, velho Vou ter que deitar agora Não, vou deitar, cara Vou deitar Tem que treinar o Superman, mano Vou dar uma hora, você vê Cê é doido, hein, família Pressão, hein, mano Pressão E esse escapamento, mano Ela merecia esse escapamento, rapaziada Essa moto merecia esse escape artesanal Porque, mano Ela também tem um trampo artesanal feito, mano Primeiramente agradecer aí 7 motos e sua equipe aí Pela oportunidade, pela atenção Pelo trampo bem feito, tá ligado? Tipo, cabeçote tudo feito artesanalmente E a montagem, vocês acompanharam aí Tudo no pelo, mano Tudo com todos os cuidados E agora o escapamentão, ó No modelo No mel Vamos almoçar, né Almoçada Almoçada Aí, ó Meio-dia É louco, mano Pelo menos A tarde O homem do futebol vai pegar, né O couro vai comer Agora eu quero ver Quando você vê, vem, hein, Fato É 22 É 23, né 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 É macho, rapaziada Ah, vamo'bora Vamo'bora Tô felizão, mano Que da hora, mano Olha o ronco dessa P***, mano Que muito louco, mano É mal chave, rapaziada É isso aí, tropinha Vamo'bora E aí, meus parça E aí, Rodrigão E aí, tá no BO aí Ou tá no... Na uva Caralho O início do acerto Ele... O acerto inteiro Ele é trabalho, né, mano Acerto é BO, né, mano Não, não é BO É o processo Trabalhoso, né É o processo É fino Tem que passar por todo o processo Isso aí vai ficar um pouco de vento Mas... O importante é É que tá o coração pulsando já, né O importante é É o resultado final, né E depois do final Ir pra São Paulo E ficar fino lá Ficar top Tem que ter trabalho aqui Pra ter trabalho lá, né É isso aí É isso aí Vamo de marcha, família Vai acontecer aí essa relação Vai pro grau? Sobe pro grau? Vai subir no grau? Cara, o Rodrigo acha que a moto não vai levantar de segunda Ele tá preocupado pra caramba, mano Mano, eu tô preocupado, mano Se a moto não vai subir de segunda, mano Essa... Essa relação tá muito alongada É, mas se eu subir de segunda A primeira vai ficar mais longa É a falta de primeira, mano Porque a primeira vai ser igual uma segunda, tá ligado? Não, mas eu quero vir de segunda É... Cara, ela dava de segunda Vou dar de primeira, cara Tá ótimo, cara Agora vai ser grau A 140 por hora Tá ligado? Tem amor ou não? Hã? Tem amor ou não? Poxa, meto marcha Vambora Hã? Marcha Primeira ligada, hein, rapaziada Vamo de marcha A hora mais trabalhosa que tem aí O acerto, hein, mano O bagulho vai acontecer Não deu nem uma passada aí, né Só no... Só pra testar Caramba, vou falar pra você, mano Ó A hora que ligou ela Quando acelerou Eu falei pra cá, emocionei, mano O rompo do bagulho Você vê o negócio acontecendo Você vê voltando Você vê um capricho, um detalhe Ela tá dentro do processo Eu não quero você tá aí fazendo os vídeos É, mano Você tá participando do projeto Ativamente É, não é Não é só filmando o que tá acontecendo Você vê a evolução Você vê o bagulho Tá filmando o bagulho É, mano É, mano É muito louco, mano Você vê o bagulho acontecendo É top Você tá doido, mano Aquele parafusinho ali Ficou da hora, mano Ficou da hora Vamos lá Vamos lá Vamo de marcha, meus parceiros Mil e meio Acredita A Star Turbo preta Olha, preta não Azul Mais famoso no Brasil A Star Turbo azul Azul piano Mais famoso no Brasil Azul, azul sol Só vendo o sol Azul Azul meio-dia Azul meio-dia Seis horas é black É igual morcego Se transforma, família, à noite É, mano Às nove da manhã Até às três Ela é azul, né Azul Depois é preta Enquanto o resto é preto Se tiver um brabo Aí tem Isso aí, ó A adesiva dos brabo, ó Você viu a partida? Partida do... É, do outro Montou de partida Do parceiro aí, ó É brabo, filho E não chora, não Ele emocionou Primeira passada, hein Vinte e oito, hein Vinte e oito Vinte e oito Vinte e oito, ponto seis, hein Vinte e oito, ponto seis, hein Vai tentar? É, bora Você tá doido Pô, aqui tá ligado A gente vai conseguir fazer lá Ajuste, ó Eu creo que aqui já tá com ajuste geral feito Vamos de baixa, família Tá nos ajustes Relação curta, né Relação curta Diminuímos aí, família Um dente no pinhão Agora é quinze Era dezesseis Eu nem sabia, mano Vambora, vambora Bora, bora, bora De marcha Diminuímos aí Um dente E aí que é a conexão O CRE A dona velha doando a coluna aqui, cara A turma dá na frente É mágina, rapaziada, vambora Ô, mano, esse é, mano Você é louco, ó Olha a curva, olha a curva, olha a curva Tá passeado Olha o corpo da 300 família Você tá doido As rodas novas Se liga Rapaziada, é o seguinte, ó 10 e 200, gente Fortezinho, 10 e 200 10 e 200 Primeira volta, vamos com margem de segurança aplicada É isso aí Relaçãozinha pra 192 por hora Qual que era a meta? A meta era 190, né? Então é o seguinte, ó Relação 15 e 35 Tava com 15 e 40 Era um 190 Agora o Jete voltou 16 e 35 16 e 35 16 e 35 Encurtamos pra 15 e 35 E vamos pra pista ver Como que ela vai se comportar Lembrando, rapaziada, ó Você não tá entendendo nada Esse GRS aqui Esse daqui Esse aqui é o meu, tá família? Esse daqui é o meu Esse daqui é boca 38 38 Padrão de moto original, certo? Original, preparação básica Intermediária Centro noventão Roda liso com essa Roda liso 4 milímetros 190 Comandinho E é o seguinte, família GRS É o escape que não tem erro, né? GRS é o seguinte Não tem erro Comprou Vai dar resultado, certo? E essa daqui, família Essa boca é 42, Jete? 42 milímetros Certo, família? Olha a diferença Isso aqui é É mais afolosada do que é, certo? Ela é maior Por conta de motos preparadas, né? É indicada pra moto do que? É moto Ah, mano Cara, os meus motores Nós usam quase todos, tá? Olha a diferença Uma quase entra dentro da boca É isso daí A gente colocou essa aqui Pra ver se vai ganhar E já sabia que ia ganhar Já sabia, né, Jete? Que o negócio ia ganhar Um cavalinho, um cavalinho pouco ali Ao redor da curva inteira Praticamente, né, cara? É isso daí, então O pico veio, veio mesmo É um meio Não sei se tem um meio de pico Mas é Não ganha um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho Que dá o resultado, né, mano? E aqui a gente vai Colocar essa ponteira só pra teste Alinhou a moto nessa ponteira É o seguinte Na hora que eu for embora Embora do JetMoto Sentir de São Paulo A gente vai passar lá Na fábrica da GRS Já conversamos com o Ganso E ele vai trocar Essa ponta pra gente Eu vou dar essa Que é escape novinho Coloquei e nem usei E ele vai mandar aí Vai colocar uma azul Só que com essa boca, certo? Porque essa daqui É a boca apropriada Pro projeto da minha moto, beleza? Então Fica aí a explicação Por conta da cor do escapamento Que tava o azul Colocou polido aí E ficou muito louco também, mano Essa cor é da hora Se tiver uma outra cor Que vocês prefiram Já comenta nesse vídeo, tá? Se o azul não combinou Ah, não combinou Tal, usa preta, branca Já comenta Que dá tempo de trocar Beleza? E é isso daí Vamos fazer esse corre Primeira ligada da Star Turbo Primeiro funcionamento Primeira passada no Dina Primeiras impressões A moto não foi pra rua Tô filmando pra vocês Desde a desmontagem do motor Da montagem Da primeira ligada Da primeira passada Da primeira vez na rua Vai ser filmado também Tudo na íntegra A primeira reação minha Em cima da moto Vai ser filmada Não vou subir em cima dessa moto Se não tiver com a câmera ligada A gente vai mostrar aqui A primeira reação E é o seguinte, minha família Vamos meter marcha Igual aconteceu com a Saara Primeiras impressões Pra pegar aquela reação Minha top Que foi com o vídeo da Saara Se você não viu esse vídeo Tá passando aqui no card Aqui em cima A primeira reação minha A primeira Saara do Brasil Com comando, JetMotos Primeira Saara do Brasil Primeira Saara com comando Eu tenho uma observação Pra falar sobre esse motor seu Fala aí Quer que eu fale Pode falar, mete em março A gente já montou vários projetos Igual a esse Ou parecido com esse Certo Esse projeto tem pequenas mudanças E essas pequenas mudanças Elas deu muito resultado Sim Porque dos projetos Que nós fizemos Esse foi o que deu mais resultado De potência Que top, mano Botou a curva mais bonita E uma grande mudança ali Ou uma pequena mudança Mas que fez uma diferença A gente mudou o comando da moto Lembra? Mudou o comando Colocou o nível 2 Que agora tá chamando de nível 3, né? Nível 3 E aquele comandinho da Standard A gente colocou E a moto correspondeu muito bem A moto tá girando muito Tá girando muito Tá com mais potência Cara A outra Na melhor da melhor das passadas Ela veio no X valor Essa aqui veio um cavalo a mais De cara E tá inconstante ali Tá metendo macho Tá metendo macho Esse é o comandinho Que tava Olha aí, rapaziada Olha a curva A nossa moto Que deu ali A melhor dos resultados Ela deu 28 cavalos 28,5 Acho que foi no melhor das passadas A moto aqui tá dando 29 constante 29,3 Você é louco Olha aí 29,32 nessa passada 29,35 na outra Mano Olha isso aqui, família 29, você vê Terceira, terceira É 28,5 Terceira Família Pelo amor de Deus Mano Você quer uma CG, rapaziada CGzinha Sem motor Cadastrado Nada Aqui o negócio é o seguinte Carcaça original Cabeçote preparado Cilindro Da CRF 3mm Comandinho E é o seguinte, família Todas as peças que tem na minha moto Se chamar o jet É disponível É mágica Cilindro, pistão Cabeçote Cara, o cabeçote tem mais serviço Tem Manda o cabeçote pra mim Que eu faço esse mesmo trampo É isso aí Recua a sede Faz preparação Lança o comando É poucas O que tá aqui A gente consegue atender E é o seguinte, ó Se liga no capricho Jateado, ó Bonitinho A qualidade do parafuso, ó Dá atenção Cromadinho Sem rebarba Sem nada, família Vocês acompanham aí Olha o parafusinho ali, ó Olha lá Olha o brabo ali, ó Mano, é o seguinte Projetão aqui Na moto do Rodrigo 011 Abo disponível pra vocês aí Pra montar na sua 160 Original, mano Original você consegue Deixar igualzinho a minha Igualzinho Olha o escape Coisa linda esse escapamento, né É isso daí Bora finalizar o videozão Vamos de marcha Passo a passo pra vocês Primeira passada no dinamômetro Primeira vez que nós escutou O motor dela Nós já tacou marcha Já gravou pra vocês aqui Pra pegar todas as impressões Todos os momentos Pra vocês acompanharem de perto Vocês estão de longe Do outro lado da tela Mas tento trazer vocês O mais perto possível O mais próximo possível Da nossa realidade E da nossa Do nosso dia a dia Que tá acontecendo aqui No Jet Motos Em Guaramirim Beleza, rapaziada Deus abençoe Deixa o seu likeão no vídeo Beleza Precisando de peça Pra sua moto aí Seto de leite Todas essas peças aqui De peso de guidão Pura da 500 Tem no link na descrição Se precisar também De qualquer serviço De oficina Ou peças pra sua moto aí Em relação A motor e preparação O link também Tá abaixo desse vídeo Beleza E é isso daí Deixa o like no vídeo Tamo junto Rodrigo Zeroso De Vá Pro Mundo Valeu E é isso daí E é isso daí